O que é que é? Vem mais adentro, a mim que não deixe, volta, vale? Se baja aí, genial, mas se vai para lá, que há rastros, não deixe. Vem volta. Vem volta. Vem volta. Vem volta aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, chicos. Vem. Vamos lá, velho! Vamos, chicos! Vamos lá. Vamos lá.